Eu estou aqui mais um vídeo para vocês e hoje eu vou mostrar uma coisa que eu sempre queria. Eu estou aqui no reino nos Estados Unidos, para mostrar tudo meu. Então eu vou lá na minha toquinha, não tem muitos animais, não me julgue, nossa minha toca está muito vazia, depois eu arrumo os meus itens aqui, eu tenho isso que deu muito me aclète, é bugou, chapéu de avião, colar, coleira, chapéu da liberdade, sexto de pessoas e servidoras, colar, 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 tênis de cano alto raro, que hoje, dia 2 de novembro, está vendendo. Pessoas que não gostam de procurar coisas, passei, vamos perder isso. Hoje é sexta e segunda-feira de raros, né? Então, galhada, ralo, suéter de tricô, coroa de flores. Eu parei na cauda de ossos, só para não esquecer. E aqui está muito alto. Calda de ossos, coleira pontuda, calda de plumas, orelha de gato, caixa de col de jama natal, flor de cabelo, chapéu de peruca encaracolada, guirlanda, colar de lua, chapéu peludo, armadura árbol de elfo, guirlanda de beisebol, tornozeleira de vinha, sapatos aladas, guirlanda de beisebol, arco, buena, protetores de orelhas, colares da amizade, chapéu de bruxa, cobertor usado, cartola elegante, medalhão de coração, laço, tênis de cano alto e botas de ouro, encurtada de diamante. Meus animais, lince, hiana, guepardo, águia, lobo do ático, que eu mais uso, a minha raposa, o meu leopardo, o meu lobo, meu primeiro animal de todos. Depois o tigre, que quando eu ganhei esse aí eu excluí o meu tigre, né? Né, meu lince lindo? Acho que meu lince é um dos meus últimos animais, porque eu comprei meu lince, meu leopardo e meu lobo. Os meus itens. Eu não vou fazer, tipo, falar o nome de cada um, eu tenho sessenta e dois itens. Fiz uma lavagem de itens, eu tinha, ó, duzentos itens. Depois eu organizo aqui minha casa, minha toquinha, né, que tá horrível. Eu gosto de economizar joia. Nem parece, né, que eu gosto de economizar joia, porque eu tenho muita pouca joia. É sério, tenho trezentos e dezessete. Mas é porque eu fico comprando muitas coisas. Tipo isso aqui, foi muito caro. Vocês já sabem, né, as ações do lince, não sei se vocês sabem. Eu vou mostrar as ações pra vocês sentar. Eu não sei se vocês sabem, desculpa quem sabe. Porque eu tô fazendo isso pras pessoas que não sabem. As ações do lince. A maioria sabe do lobo do ático, então eu não vou mostrar a maioria dos meus animais, só do lince. Essa dança. Dormir é muito fofo. O chalto. Meg, dá um oi. Amore. Lindo. E o joga. Que fofinha. Já vai. Dá aqui o pezinho, Meg. Dá o pezinho, despezinho. Eu só tenho duas tocas. Não me julguem. Não gosto de mim toca. Depois eu dou uma lavanha em sério aqui. É, não tem uma locomota. Carta. Tem que me pedir. É sério. Gente, não liga. É que eu vou indo pros Estados Unidos todos os dias, então. Ai, que susto. Isso aqui me deu um maior susto. Eu fui, tipo... Ela só tocou? Nossa. Esse cara era um dos meus melhores amigos, mano. Olha aqui pra vocês verem. Eu não sei. Gimeri. Gimeri. Ai. Depois eu vou... Desculpa, Gimeri. Depois eu te aceito. Pra você ver. Esses 171 é de um animal jam. Eu acho. Eu não acho trem. Novo jam. Não sei. Lobinho. Nossa. Vocês viram? Vocês viram? Meu olho. Ai. Estou no Brasil. Que alívio. Então, gente. Esse lobo é muito bom. Eu não sei. Eu não sei.